Filipe Filipe Você Filipe O Te Chega Tinha — Sunk Filipe O Vasco tentou jogar aqui, bonão pro Ramon, ajeitou pra esquerda, bateu, foi travado O Vasco continua com mais velocidade, com mais saída de bola Olha só o Vasco, querendo agora no segundo O Vasco com o Elton, olha o Felipe, se apresentou, rolou, posição legal do Bernardo Deu o pé Foi só boa, né, velho? Foi só legal, pessoal, não sei de tudo, né, mano? Só que o Inílio, Luiz, Felipe, bola bem tocado, olha o Elton, bateu pro gol, na trave E o do arromada de bola do Alan lá atrás Não é pra sair em velocidade O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco E o O Dr Mendes, o Vasco, o Vasco, o Vasco O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco E o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco E o Vasco, o Vasco, o Vasco E o Vasco, o Vasco, o Vasco E o Vasco, o Vasco Seguenta ali atrás da Voo Maulada e viajou o ド陽кое Escolar o vasco Algo que tote那 來 eôi Ilha, pinha, pinha e pinha, pinha! وں e muda? Tudo no Vasco De novo o Vasco para o Felipe, ótimo lançamento à frente para o Wendel, bateu no canto do Felipe De pé em pé, lançamento do Felipe, bate apoio, olha para o Wendel, e o Felipe Sim, ele pode fazer parte de um bom projeto para a Libertadores Bola chega na frente, Alexandro, bateu para o Felipe, tem liberdade o Felipe Domina o camisa, meia dúzia do Vasco, tentou, linda bola para o Ramon, tirou o goleiro, caiu Amém